Em julgamento! Eu sou invadidora de Salvador, o nosso lema, vencido em fazer, é a força que não me oferecer. A paz do meu amor, eu não vivo sem você, votar é o mar, que é nosso maior prazer. A paz do seu tempo, a paz do seu nome, vencido em fazer, é o mar, que é nosso maior prazer. A paz do seu tempo, a paz do seu tempo, vencido em fazer, é o mar, que é nosso maior prazer. A paz do seu tempo, vencido em fazer, é o mar, que é nosso maior prazer. A paz do seu tempo, vencido em fazer, é o mar, que é nosso maior prazer. A paz do seu tempo, vencido em fazer, é o mar, que é nosso maior prazer. A paz do seu tempo, vencido em fazer, é o mar, que é nosso maior prazer. A paz do seu tempo, vencido em fazer, é o mar, que é nosso maior prazer. A paz do seu tempo, vencido em fazer, é o mar, que é nosso maior prazer. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti